A polícia está à procura do bandido que assaltou uma agência dos Correios hoje em Itapura. A ação, que durou pouco mais de um minuto, foi registrada pelas câmeras de segurança. Segundo a polícia, o homem chegou à agência em uma moto. Ele entra no local com um capacete e uma jaqueta preta para dificultar a identificação. Ele anuncia o assalto e atira em direção ao segurança. Após o disparo, o bandido rende a vítima e pega a arma dela. Em seguida, o criminoso vai até o caixa e rouba todo o dinheiro que estava na gaveta e foge. Em nota, os Correios disseram que a unidade ficará fechada para apuração interna e que o atendimento só será retomado após esse trabalho. Os Correios também afirmam que estão colaborando com as investigações e recomendam que, como alternativa, a população pode se dirigir à agência da cidade de Ilha Solteira.